Meu povo bonito, meu povo, o Fortex aqui do canal Cléo Loyola Fofoqueira, boa tarde aí pra vocês, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo, Fortex? Gente, e aí, eu recebi um novo ataque aqui na minha casa de motoqueiros, é, devido a confusão que teve aqui quarta-feira passada e agora realmente eu tô sendo, como se diz, ameaçada de mudar de casa devido a tudo isso que tem acontecido aqui em Aparecida de Goiânia? Pois é, vou trazer todos os detalhes pra vocês agora, nesse momento Bom, pra você que não me conhece, eu me chamo Cléo Loyola Autêntica e Fortex e já te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sininho toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver e não esquece aí, galera, de deixar aquele super like porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais então já vai chegando, meu amor, e vai lacrando Gente, vou colocar outro canal aqui embaixo pra vocês estarem lá São vídeos menores, tá? De um minuto, minuto e meio que é o canal Cléo Loyola e os Remédios São vídeos ali que eu pego da minha plataforma Quai e aí eu acabo colocando também nesse novo canal que já é velho na realidade, Cléo Loyola e os Remédios Gente, há quase 5 anos que eu vivo uma perseguição eu e minha família em relação a pizzas e sanduíches aqui onde eu moro em Aparecidas de Goiânia Eu já me mudei cerca de 3 vezes pelo esse motivo, fora que o ex-dono ex-dono? Ele ainda é dono Remédio, Safira, remédio O dono da outra casa que eu morava no Papilom ele foi ameaçado o berdã, berdã foi ameaçado, entendeu? Várias vezes por essa mesma pessoa e a gente tem provas disso, né? Porque a pessoa conseguiu o número do telefone da casa que eu morava começou a ameaçar o dono de lá e outras coisas mais Enfim, e agora, Cléo Loyola, o que vai acontecer? Houve o problema aqui na porta houve o problema de agressão do meu olhão bem grandão Eu peço pra vocês, neste momento baterem as tabuletas e os baldes e as panelas pra gangue das cussecas Cussecas! Nós nunca fomos amigas mas agora eu espero que vocês se juntem juntamente àqueles que estão passando por essa situação o trote da pizza, gente Alguém já passou por isso? Pois é, a pessoa monta o número de WhatsApp com a minha foto e aí manda pra várias pizzarias aqui em Aparecida de Goiânia entendeu? Dizendo que sou eu que pedi pizza e não pede quantidade pouca não, tá? É 10, é 15 é 8, é 7 vários refrigerantes às vezes até fechados, engradados e cerveja também os caras vêm entregar alegre, feliz a pizzaria também porque vendeu e chega aqui quando vê que realmente não fui eu que pedi acaba dando confusão por causa da minha foto no WhatsApp eu pergunto pra vocês se outras pessoas já não passaram trote pra vocês, né? Já chegou da minha casa televisão, geladeira povo de trindade que vier trazer celular no nome do Wesley, entendeu? que montava também o WhatsApp eu quero pedir encarecidamente pra gangue das cussecas você aí que passou por essa situação que eu tenho áudio Ana, né? Bostex que mora em Anápolis Viviane Bostex que mudou pra Portugal entendeu? Patrícia Bostex também que mora aí sei lá onde Minas Gerais e outras mais que viveram essa situação Gibson que também viveu Edna que também viveu agora é a hora de todo mundo pegar o quase não adolescente exatamente que tava inclusive agora usando Telegram mas a mãe dele pra dar alguns golpes lá mais de 40 números de telefone no seu nome Eliana tá doido rapaz junto com o seu filho agora você vai usar quem? o outro menor também? bom a gente já tá nas correrias aqui em relação ao Ministério Público a Polícia Federal peço pra vocês mototaxistas machões é vocês são machões pra caramba trabalhadores que vieram aqui na porta da minha casa fazer a manifestação que vai uma delegacia mais próxima da sua casa entre em contato comigo ou com o meu advogado pelo Direction pra gente poder estar junto nessa luta pra colocar esse moleque que vai fazer 18 anos de idade na cadeia exatamente meu povo chegou a hora ninguém aguenta isso mais não essa perseguição em relação a minha vida já vai fazer 5 anos meu amor eram 18 pessoas aí ficou com o Seco Mirim que mora na cidade de Cutia São Paulo eu peço pra vocês né eu tenho áudio eu tenho vídeos da Viviane Bostex indo inclusivamente em Cutia até falei na época né aí com a Ruth né a Ruthona Dragoa da Bahia em relação a essa situação que elas foram lá as duas e acabaram não conseguindo muita coisa por causa que o conselho tutelar infelizmente passa a mão muitas vezes na cabeça dos menores então fazendo esse vídeo exclusivamente para os motopoqueiros as donas de pizzaria se puderem me enviar os números dos telefones tá que foram aí feitos com WhatsApp pra mim eu vou agradecer muito porque a gente tá colhendo todas as provas pra dessa vez a gente ir até o final tinha que ser no silêncio mas como eu não consigo falar com todo mundo sem ser no silêncio eu peço pra vocês entrarem em contato comigo ou com meu filho Wesley Camargo nas nossas redes sociais tá bom também com meu filho Júnior ou com meu filho Gabriel pra gente realmente terminar essa história de uma vez por toda porque ninguém merece tá dentro da sua casa como eu tá em plena quarta-feira tomando aquele movimento geladinho gostoso bater o cara na sua porta você dizer que não foi na sua casa que não é que não é e acabar acontecendo o que aconteceu vocês também que são aí donos de pizzaria quando alguém pedir em grande quantidade pizza sanduicheiros que são donos de sanduicharia qualquer coisa gente pede a metade do pix como é que vocês vêm entregar 10 pizza refrigerante engradado cerveja já teve caso do cara vim aqui na minha casa na minha casa não no papilão na outra casa com o carro cheio de pizza e refrigerante perde a metade do pagamento que vocês não vão ter que constrangir a pessoa que não pediu e nem ser constrangido então peço cara decidamente ajuda da gangue das cussecas que entre em contato aí com o meu advogado tá bom um dos meus advogados tá o Jona W o Leandro a Carita enfim eu tenho mais um esqueci o nome agora esse é de outra coisa diferente enfim pra gente tentar resolver esse negócio aí que a gente já tem certeza que a Dona Eliana né parabéns aí pelo uso de vocês no Telegram os sabidões né meu povo enfim vamos que vamos eu tô melhorando tomando os meus remédios mas que isso aí é constrangedor e é falta da pessoa não ter o que fazer e tem que parar na cadeia mesmo tem que parar daqui ninguém vai sem colher o c...